Foram feitas hoje intervenções na linha férrea que cruza a rua Isidoro Pupim no bairro Gonzaga de Campos, em Rio Preto. No local será feito um viaduto que vai trazer mais segurança aos moradores. A rua Isidoro Pupim está interditada desde abril deste ano para a construção de um viaduto, reivindicação antiga dos moradores que precisavam cruzar a linha do trem para acessar o bairro. Para nós moradores do Gonzaga de Campos vai ser ótima a obra, porque o pessoal aqui tem que dar a volta tudo aqui e agora essa obra saindo aí vai ser ótima coisa para nós. Porque já teve vários acidentes e o pessoal que usa o distrito industrial usa muito aquela via, então foi feito vários pedidos, inclusive agora graças a Deus eles estão realizando essa obra, a gente espera que vão até o fim. Nesta quinta-feira a linha férrea que cruza a rua teve que ser interditada desde as 6 horas da manhã. Dois guindastes foram utilizados para que 28 vigas pré-moldadas para a sustentação do viaduto sejam colocadas. Ao todo, 80 pessoas trabalharam no trecho. Hoje nós estamos lançando as vigas pré-moldadas, transversais, para apoiar em duas vigas que nós fizemos de apoio fora da área de pista da linha de trem. Esse lançamento houve uma tratativa entre a Rumo, Secretaria de Obras e a empresa contratada para executar esse serviço, onde foi disponibilizado hoje, na data do dia 26, essa interrupção até 16 horas. Para que a gente faça o corte do trilho, lance todas as vigas, trave todas essas vigas, volte a parte de brita da linha do trem, fixe novamente os trem, o trilho, para que os comboios possam passar aqui normalmente nesse período de 16 horas que nos foram passadas. A previsão é que a obra seja concluída até abril de 2020. Enquanto isso, os moradores precisam utilizar rotas alternativas. O que vai acontecer aqui, é nesse trecho, assim que a obra estiver concluída? Essa travessia, esse perigo que existia, onde passado já teve até acidente com morte, tudo vai acabar. Eu acho que o Rio Pretense, que mora aqui para o lado do Palestra e que depende para vir trabalhar aqui no distrito, vai ter uma obra de grande valia, de rapidez, de segurança, que isso é o importante. E essa reivindicação, hoje nós estamos conseguindo atendê-los.